Eu vou botar sazão aí, tá vendo? Na batata pra poder amassar. Enfim, nessa hora eu não sei o que fazer. E aí minha esposa foi me ensinando. Olha a mendigaria de requeijão, cara. Nossa, você me atrapalha muito a narrar, hein? Eu vou começar a narrar quando você não tiver em casa. O que que tem? Tá caro. Vou ficar usando tudo pra quê? Quanto menos eu usar, mais vai render. E aí agora chegou a hora de fazer um frango. Que eu nem expliquei pra vocês também como é que fiz, né? Eu botei lá um pouquinho de limão pra ficar bem gostosinho com vinagre. E botei dois sazões, tá? Foram usadas cinco peitos de frango aí. Enfim, ficou uma delícia. Filé de frango, não foi peito. Olha, eu não vou narrar mais não. Você quer narrar? Toma, você narra agora. Eu disse que não ia narrar mais não, mas eu vou narrar sim. É drama, gente, é só não dar confiança. Ai, eu vou narrar sim, porque eu fiz o vídeo e eu sou Masterchef. Masterchef, me contrata, por favor. Vou lá.